MÚSICA 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 Exotomicamente, libera calor A entalpia, que é a quantidade de energia Absolve ou libera calor A reação acontecer, ela acontecer Ela acontecer, ela acontecer A variação, a energia da reação Ela vai ser calculada pela desigualdade A energia dos elementos assim Se calcular assim Se calcular assim Se calcular assim Malandramento Até momento não vem Desenvolver com a gente Pra poder refletir Malandramento A ação de agentes Exotomicamente Exotomicamente Malandramento A ação de agentes Exotomicamente Libera calor A entalpia, que é a quantidade de energia Absolve ou libera calor A reação acontecer, ela acontecer Ela acontecer, ela acontecer Ela acontecer, ela acontecer A variação, a energia da reação Vai ser calculada pela desigualdade A energia dos elementos assim Se calcular assim Se calcular assim Se calcular assim A mensagem da chance A mensagem da de agentes A mensagem da de agentes A mensagem da morada A mensagem da de agentes Legenda por Sônia Ruberti